E a gente está falando sobre isso porque dezembro é considerado o mês de conscientização sobre a prevenção ao HIV ou vírus da imunodeficiência humana. Em 2021, os números de pessoas contaminadas na região diminuiu, mas um especialista acredita que possa haver uma subnotificação em função da baixa procura pelo atendimento nos postos de saúde no último ano, em função da pandemia da Covid-19. A campanha é instituída por lei. Desde 2017, o mês de dezembro é destinado ao debate da prevenção ao HIV causador da AIDS. HIV é um vírus da imunodeficiência humana. Ele tem como alvo as células de defesa, os linfos CD4. E ao longo da infecção, que pode demorar 6 a 8 anos, até 10 anos, sem tratamento, a pessoa perde a sua capacidade imunológica. E aí começa a ter um monte de doenças. Essas doenças definidoras, que podem até levar à morte, é chamado AIDS. Quais são as principais formas de transmissão desse vírus? Basicamente, contato com sangue ou material biológico de uma pessoa contaminada. Mas o foco da infecção no Brasil, a grande parte do número de infecções, mais de 90% dos casos, é associada à transmissão via sexual. O HIV é considerado uma infecção sexualmente transmissível. Segundo o Ministério da Saúde, as principais formas de contágio são nas relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem o uso de preservativos, por meio do uso de uma mesma seringa por mais de uma pessoa, por transfusão de sangue contaminado, por instrumentos que furam ou cortam e que não tenham sido esterilizados, ou da mãe infectada para o filho durante a gravidez, o parto ou a amamentação. O diagnóstico de HIV positivo ou soro positivo não necessariamente é um diagnóstico de AIDS. Mas ainda, segundo o Ministério da Saúde, como o vírus é transmissível, a testagem é importante e a prevenção é fundamental. Segundo a Superintendência Regional de Saúde de 2020 para 2021, o número de infectados por HIV diminuiu na região. Neste ano, foram registrados 79 casos a menos que no ano passado. Mas, segundo um especialista, o número pode ser um reflexo da pandemia da Covid-19 e a situação pode ser preocupante. A infecção, ela teve um período que teve um número igual de homens e mulheres. No Brasil, hoje, o número de homens é maior que de mulheres. E a gente entende que, desde a década de 90, o número de novos casos se mantém constante, em torno de 40 mil casos. Houve uma percepção nos últimos dois anos, uma redução do número de casos. Mas a gente olha com alerta a isso porque essa redução pode estar associada à pandemia de Covid, que afastou as pessoas do serviço de saúde e diminuiu o número de testagem. A testagem voluntária foi menos realizada. E a gente sabe que mais pessoas se contaminaram, provavelmente, e não sabem da sua condição. Para quem recebe o diagnóstico positivo, há tratamento. Medicamentos antirretrovirais são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Mas, segundo o infectologista, um outro fator que dificulta, desde a prevenção até o tratamento, é o preconceito. O preconceito, o xígnio, acompanha toda a pandemia do HIV desde o início dela, desde o décimo de 80. Mas é fato que os casos novos acontecem porque, atualmente, a pandemia está focada na juventude. São pessoas de 20 a 30 anos que estão se contaminando em grande quantidade. Falta a percepção de risco. E aí, o uso de preservativo. A gente precisa que as campanhas foquem nesses grupos, individualizando, para que cada um se sinta dentro do risco. Quando o indivíduo não se sente vulnerável ao uso de risco, ele acaba se contaminando. A gente precisa que as campanhas foquem nesses grupos, individualizando,